Fala povo, beleza? Hoje tivemos a oportunidade de conversar com Henrique Avancini na última entrevista que ele tá dando pra imprensa de um modo geral, antes das Olimpíadas, então a gente bateu um papo com ele aqui no Zoom, então vai passar a vinheta e a entrevista que a gente fez aqui foi um bate-papo bem legal, então se liga aí. E aí, avança, como é que tá? Salve, galera, como é que vocês estão? Bom demais, tive a confusão do mundo, tamo aí. Espera que eu acho que tá meio baixo. Não, agora voltou, voltou, achei que tava baixo. Mas e aí, Xará, última entrevista, então, antes dos Jogos Olímpicos? É, provavelmente o último dia que eu tô atendendo mídia. Passei esses últimos 18 dias agora em treinamento, já isolado, fazendo um camp, né? Aí eu tenho feito um trabalho bem bom, assim, tinha bastante tempo que eu não conseguia ter ascensão significativa nos treinamentos. E aí, depois dessa sequência grande de treinamentos, tive um day-off e a gente colocou esse dia pra fazer uma das coisas que sempre foi objetivo, né, cara? Ganhar corrida sem poder contribuir com a bike de alguma forma não é legal. Então hoje a gente já falou com bastante gente, muitos veículos de massa, né? É, de grande alcance. E tem que falar também com os parceiros, né? Com os pau de rata aqui, né? Não, não, tem que falar com os parceiros. Já falou com o povo importante, tem que falar com nós também, né? Já fez a partilha, né? Vou fazer a sua ação agora. Não, agora tá, é. E Xará, como é que foi pra você esses, esses, é... Essa, porque eu imagino que deve ter sido uma decisão bem complexa pra você, esse negócio de decidir não correr essa, essa, essa etapa, né? Que teve agora. E imagino que você, com a cabeça que você tem tão focada em, enfim. Eu sei que você tem a cabeça focada em muito mais coisa do que só o resultado, mas o resultado é algo muito importante pra você também. E essa decisão, da mesma forma, eu acho que aquela vez que você abriu mão de disputar, defendeu o seu título mundial, que foi até no ano passado, né? Que a gente até começou a substituir na Araxá, que você tinha meio que acabar de decidir, né? Eu imagino que foi algo muito complexo pra você, né? E como é que você tá lidando com isso, e como é que... E, assim, até se você poderia explicar um pouquinho do porquê dessa decisão, ou se foi mais específico mesmo? Cara, é como você falou, é complexo porque não é uma coisa que eu decido, e porque eu decidi, eu posso fazer. Acho que quanto mais no alto nível esportivo você está, menos autonomia você tem. E é uma coisa que as pessoas acham que não é assim. Então, quanto mais estrela você é, menos você manda na sua vida. Então, assim, cara, foi uma decisão difícil de eu conseguir. Assim, eu tive um ano que pra mim foi até aqui bastante desagradável em relação a planejamento, execução, logística e tudo mais. Então, eu cheguei a um ponto de que, cara, eu tenho que encontrar, eu tenho que reencontrar a minha forma de trabalhar, a minha forma de ser. Porque, senão, eu sei que eu vou performar fora do meu melhor. E, cara, eu não sou um cara que, se eu performar fora do meu melhor, se eu não tiver num bom equilíbrio, se eu não tiver centrado em mim, meu resultado volta a ser medíocre, cara. Assim, como eu falei várias vezes, as pessoas acham que, às vezes, eu estou tentando ser humilde ou alguma coisa, sei lá o quê. Mas eu não sou um cara excepcional, não sou um cara de talento natural. Então, assim, eu preciso botar o trabalho antes de querer entregar qualquer coisa. Senão, não rola, cara. É simples assim. E o que eu sei fazer muito bem é ralar. Então, a partir do momento, assim, que eu não consigo fazer isso por N fatores, cara, eu tenho que adaptar as coisas à minha volta para voltar a isso. Então, a minha decisão foi centrada, basicamente, nisso, cara. Existe sempre a expectativa, né? A expectativa externa de patrocinadores, equipe, público, mídia, o que seja. E existe o que é a realidade. O que eu vou entregar na pista é a minha realidade. E isso, a pressão externa, ela não é o fator decisivo, né? E ela pesa tanto para o bom quanto para o mal. Mas se a sua realidade não for boa o suficiente, cara, isso não vai nem te derrubar, nem te botar lá em cima. Então, não é porque, cara, eu tenho toda a esperança do mundo nas minhas costas que eu vou ganhar. E não é porque eu tenho toda a negatividade do mundo que isso vai me derrubar. Desde que a minha realidade esteja no ponto certo. Então, enfim, cara, esse é o jogo, né? E eu precisava disso e, cara, estou muito feliz com a minha decisão. Não sei o que vai ser o resultado concreto disso, mas o resultado não concreto disso, que é performance, né? que eu posso entregar hoje, eu me sinto confortável para falar que hoje eu tenho performance para entregar muito provavelmente a melhor prova que eu já tenha feito. O que isso vai me mexer em resultados, eu não sei, mas está num caminho muito bom. E assim, vai lá, vamos, faz a pergunta. Avança, aproveitando nessa linha, a gente te conhece, a gente sabe que você é um cara extremamente competitivo e que você está sempre dando 100% em tudo. Então, você jamais esconderia o jogo. Se você estivesse lá para disputar, vencendo um ano diferente, um ano de Olimpíada, você ia apresentar 100% sempre. Você acha que todo mundo do pelotão está assim? Porque a gente teve resultados bem diferentes esse ano, né? A gente viu o Flukinger andando muito. Você tem, por exemplo, o Nino, que está bem abaixo da expectativa. Apareceu o aremígena do Pitcock. É, o Pitcock saiu da cartola. Você teve o Vidal, o chileno, fazendo o pódio. Então, a gente teve uma homogeneização, assim. Você acha que tem alguma... O Coretsk, né? O Coretsk, né? Alguém escondendo alguma coisa ou você acha que não? Está um ano diferente mesmo. Cara, esconder alguma coisa é... Acho que é muito difícil você falar isso, que alguém está escondendo. Eu acho que tem muito do quanto de fichas você está colocando em cada momento. Então, isso varia. Você pega... Eu vou pegar o caso do Coretsk. Em maio, o cara estava jogando todas as fichas dele. O que não quer dizer que ele não possa largar nos Jogos Olímpicos e... Está no pódio. Mas ali o cara estava apostando tudo. Porque, antes de mais nada, ele precisava se classificar para os jogos. Precisava passar a seletiva francesa. Então, existem divergências de momentos. O Nino, o Matisse estavam classificados. O Pitbull estava classificado. Ou melhor, não estava classificado, mas era uma coisa que não dependia dele. Ele tinha... Se a Gran Bretanha tivesse a vaga, a vaga seria dele. O Underpore estava classificado. Existem variações. Isso de momentos. Esconder alguma coisa, cara... Eu não sei se alguém chega a esconder. Porque parte importante do resultado é o quanto você gera de impacto nos seus adversários. Então, assim, o quanto você preocupa o teu adversário. E se os caras conseguem construir essa preocupação nos outros, é importante. Tem um certo valor. Mas, enfim, cara. Eu acho que, assim, a diferença quando a gente tem um grande evento no ano, sempre é o grande evento, é onde todo mundo tenta entregar o algo a mais. Então, é onde todo mundo busca, pô, beleza. Eu estou fazendo meu trabalho aqui e eu estou entregando o que eu tenho nas provas. Mas, para essa ocasião, aonde que eu vou buscar o que talvez... É onde entra o risco da performance. Aonde que eu vou entrar e colocar o que talvez me coloque um pouquinho acima. É onde entra o risco de... Pô, vou fazer um training camp de altitude. Pô, vou fazer... Vou incluir um tipo de treino novo, um exercício novo, um equipamento novo. Essa é a minúcia, sabe? Do que o cara aguarda. Aquele um tiro ali, que é uma bala na agulha e vou dar esse tiro extra, que é um risco maior. E aí o cara salva isso para o grande evento. E aí é nisso que surgem as possíveis surpresas. Surpresas não, mas... Onde aparecem as diferenças, sabe? Aquele cara que talvez estava ali e entregou um pouquinho mais. E onde também tem as maiores frustrações, sabe? Aquele cara que, pô, era para estar ali e está, na verdade, um passo para trás. E acho que é isso que a gente vai ver nesses jogos, até porque... Acho que a gente nunca teve um start list tão aberto. Assim, se você pegar... Só se você pegar, né? De outubro do ano passado para cá. Vamos pegar quem venceu as últimas provas. Eu venci em nove meses do ano passado. Sahu venceu o Campeonato Mundial. Aí, esse ano, Quaretsky venceu. Pitcock venceu. E Matias Fluker venceu. Então, só aí, nas últimas cinco corridas de Copa do Mundo, você tem cinco vencedores diferentes. Aí, além disso, você tem... Pô, o cara com o maior sucesso na história do esporte e atual campeão olímpico. Seis. Além disso, você tem o cara que... Talvez seja considerado um dos maiores fenômenos em cima de uma bicicleta na história desse esporte. Sete. Então, assim, a gente está falando de... Sete caras com mais crédito ou menos, mas que já venceram grandes eventos. Num passado muito recente. Aí, além disso, pô, você tem lá a Kespalma, que já foi campeão de Copa do Mundo. Então, assim, a gente nunca teve uma... A Antônio Cooper, que, pô, campeão mundial júnior, campeão mundial sub-23, que está ali voltando a beliscar top 3. Acho que a gente nunca teve uma geração tão encheada, cara. Tão glamourosa, assim. O que talvez torne esses Jogos Olímpicos uma das coisas mais... um dos eventos mais... emblemáticos aí da história do motobike. Acho que isso realmente é um momento especial pra gente. É, eu imagino que deve estar muito complexo também lidar com a preparação dos Jogos Olímpicos, porque o calendário olímpico é sempre de 4 em 4 anos, né? Então, você tem um prazo muito longo pra fazer. Mas aí, ano passado cancelou, passou pra esse. E esse ainda ficou meio, né? Querendo ou não, teve um vai, não vai, né? Porque a coisa ainda ficou muito complexa no início do ano e tal. Então, eu imagino que você pensar a performance, pensar o objetivo e foco numa coisa tão maluca que nem tá hoje em dia, não deve estar simples, né? De gerir a cara. Cara, é simples, né? Você falou de simples, eu fui pra simplicidade. Assim, em 2019, eu fui pro Japão, fiz um camp lá de duas semanas, mais um pouco. Reconheci os lugares que eu ia treinar, onde eu ia ficar, o quarto que eu ia ficar antes dos Jogos. Depois, pô, fui pra pista, pra reconhecer a área da pista, pra fazer o evento teste e tudo mais. Então, a gente, cara, veio com um caminhão de informações. E a gente voltou de lá. No final de 2019, eu tinha todo o meu planejamento de Jogos Olímpicos, desde onde eu ia sair, quando eu ia sair, com quem eu ia sair, o que eu ia levar, pra onde eu ia, o que eu ia ficar, papapá, papapá. Desde o final de 2019, nós fomos a primeira modalidade olímpica, dentro do Comitê Olímpico Brasileiro, a ter o planejamento olímpico, a missão olímpica pronta. Pronto pra ir. Então, assim, cara, o planejamento tava, pô, supimpa, assim. Só que, cara, é a natureza do motão bike sendo resgatado, sabe? Pode planejar o que for, mas é um esporte de adversidade e, curiosamente, a situação é de adversidade. Então, o camp no Japão caiu, porque não dá pra fazer treinamento externo lá hoje, então não faz o menor sentido ir. A gente tinha um plano B de eu fazer um treinamento na Itália, na Altitude, e quebrar a viagem pra ir pro Japão e tal, combinar com uma Copa do Mundo. E tudo isso gerava pequenas incertezas. Ah, vai ter quarentena ou não vai? Quarentena integral, quarentena parcial, se você tiver negativado o teste, tal, lá, 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 lá. Então, assim, começaram a entrar tantos, pode ser isso ou pode ser aquilo, pode ser isso ou pode ser aquilo. Eu falei, galera, ó, negócio assim, eu preciso trabalhar e tal, e eu preciso saber o que eu vou fazer, sabe, assim, em sequência. Como que eu vou fazer? E aí foi por isso que, enfim, eu puxei o freio de mão, dei um passo atrás e tal, e, cara, vou no simples. É no Brasil mesmo, vou fazer os treinos nos locais onde eu conheço, onde eu sei construir a minha performance, vou no simples, sem muito glamour, sem nada, viajo próximo do evento, chego lá, cara, já lidei várias e várias, várias vezes com o fuso horário, em lugar para diferente, para tudo diferente. Isso nunca foi o que me atrasou, desde que minha cabeça esteja no lugar certo, desde que meu corpo tenha contribuído para que minha cabeça estivesse no lugar certo. E aí foi por simples, cara. tudo simples. E esse viajar perto do evento, não sei se você pode falar, mas você está pensando em quanto tempo antes da prova? Eu saio oito dias antes do evento, saio no dia 18, é uma viagem longa, mas o fuso horário, então eu chego ali um pouquinho menos de uma semana para a prova, que para mim, eu considero o suficiente. Bom demais, já deu o nosso tempo, faz aí mais uma perguntinha. Última, a última vez. É básico, o cara está de concentrado. Capiciosa, o cara é capiciosa. Acabou o tempo. Eu não lembro aonde a gente conversou sobre isso, se foi numa entrevista, se foi numa mesa de jantar, alguma coisa. E aí eu me lembro que a gente falou uma vez sobre pódio. E aí eu falei assim, pô, avança, elenca o seu pódio, se você pudesse escolher o pódio. Segundo e terceiro lugar, né? Fala aí o segundo e terceiro lugar. Isso, aí eu lembro que você elencou, você botou assim, eu em primeiro, Fumicão em segundo, e você metiu Nino em terceiro. Você mudou alguma coisa ou continua esse o pódio predileto? O pódio dos sonhos? É. Pode ser esse, eu vou manter. Mas é, o principal, cara, é o que eu quero para mim, e o que eu acredito que isso possa gerar a partir de mim. O restante é capricho, cara. Quem vai estar no pódio do lado, se eu estiver no pódio, quem estiver na figura central, é indiferente. Pode ser, pode ser qualquer pessoa. O amor de alguém, foda-se. Tem que ter um terceiro lugar, você, então, tem que falar. Ô, Chará, cara, bom, já que é possivelmente a última vez que a gente conversa de lá, você pode ter certeza que você tem dois caras que torcem para você, velho. Somos nós dois aqui, viu? Então, eu sei. Estão desejando toda a energia positiva mesmo aí, e que o seu trabalho funciona muito bem. Então, que bom que você conseguiu trabalhar, bom que a cabeça está boa. E é isso aí, cara, torcendo mesmo, muito. Valeu, cara, valeu, valeu mesmo. Sei que vocês estão aí trabalhando, mas tem o lado torcedor também, e eu agradeço muito por isso, que valeu mesmo a força. Mas torcendo e trabalhando, meu avanço, pode ter certeza absoluta. Acredito, não vou discordar, não. Boa sorte, arrebenta lá, e estamos aqui na loucura, aqui, torcendo. Valeu, gente, obrigado. Vai ter cueca? Vai ter... Qual é o... Rapaz! Cueca já foi, né? A gente tem sempre subido o nível mesmo. Depois que eu ganhei a primeira Copa do Mundo, é... Parabéns, beleza, e quando é a segunda, né? O que que é? Pô, qual é o a mais agora? Qual é o a mais? Vamos experimentar aí a pressão do atleta agora. Ué, você determina, se você quiser que eu rasgo a bermuda, eu rasgo, sem problema. Olha, ela tá gravando ainda. Tá gravadíssimo. Toma cuidado, hein? É. Vai de bretelica. Tem algum bretel velho aí? Bretel vai ser difícil, né? Não, tem que ser novo. Não, bretel tem. Tem bretel. Te rasgo um bretel. Tá prometido, velho. Então, tá bom. Exato. Dá uma leve desfiada antes, pra ajudar. Não, se eu fique segurado no bretel, tá bom demais, velho. Tem, tem. Brincadeiro. Valeu, gente. Obrigado. Abraço. Valeu, garoto. Boa sorte. Valeu. Beijão por aqui. Até aí. E aí 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 E aí